E se é Mari Fernandes E Murilo Ruf, mais ou menos assim Como tá sua primeira noite de solteiro? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas te botarem pilha Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijo Respeita seu ex Respeita seu ex Respeita sua ex Murilo Ruf Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Tá piorar e tá cheio de amigo meu E acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom na roupa Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Sua mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pilha Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijo Respeita sua ex Volta pra casa sem batom na roupa Se eu tô bombado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pilha Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijo Respeita sua ex Respeita seu ex O meu novo filho E a Maria Fernandes Respeita seu ex, vai